Eu sei que a população está cansada, mas o que nós estamos pedindo a todos é que entendam que no crescimento que está ocorrendo agora, a contaminação da doença, com mais de mil casos dia, chegando em alguns dias a mil e trezentos casos dia de novos contaminados, a oferta hospitalar, ela não é suficiente. Nós hoje estamos com vários hospitais já lotados, hospitais públicos de Trindade, hospital de Lusiana, hospital de Aguas Lindas, estrutura aqui de Goiânia, nós temos poucos leitos. Não é saúde versus economia, é saúde e economia. Nós vamos fechar 14 dias, vamos abrir 14 dias. Vamos fechar 14 dias, vamos abrir 14 dias. Isso significa o quê? Que a quantidade de contaminados, se Deus quiser, vai abaixar e com isso os casos complicados serão também em menor percentual. Eu peço que todos reflitam bem. Ontem, quando a Universidade Federal mostrou os dados, evoluindo para 18 mil óbitos, eu quero ver esse prefeito aí amanhã, que acha que deve deixar tudo aberto, como é que ele vai explicar para a população a perda ou falecimento de seus munícipes no momento em que ele pensou mais na campanha eleitoral dele, no seu projeto político, do que na saúde da população. Então, amanhã será cobrado daqueles que acham que não, que podem continuar virando as costas para o vírus e simplesmente deixando acontecer sem nenhuma responsabilidade de orientar a sua população. Nós também criamos mais 8, instalamos mais 8 hospitais no interior do estado de Goiás. E você sabe que não existiam com UTIs instaladas. Então, são mais 8 hospitais que estão sendo oferecidos, mas todo um trabalho que nós estamos fazendo acoplado agora ao crescimento, que é intercalando 14 por 14, junto com isso aumentando a testagem, que é o PCR e RT, e com isso também dando mais facilidade para que a área sanitária do governo e dos municípios possam aí fazer o rastreamento dos pacientes contaminados. Esse nível por segmento, está certo? Isso aí não dá a nós, neste momento que nós estamos com mais de mil casos dia, um resultado que vai diminuir a demanda hospitalar. Esse é o nosso próximo. Se você fecha 14 dias um bairro, depois fecha o outro, fecha o outro, é preferível que você tome uma atitude que ela seja uniforme para todos. Fechamos 14 dias e abriremos 14 dias para tudo. É uma medida que ela deve ser extensiva a todos. Senão, alguém vai se sentir mais privilegiado, o outro vai abrir uma loja naquele outro bairro, vai mudar para aquele outro bairro. Então, quer dizer, eu acho que nós precisamos de criar uma norma que ela seja possível ser aplicada e, ao mesmo tempo, com reflexo no número de contaminados no estado de guarda. Nós precisamos de diminuir isso aí. Obrigado.